Seja bem-vindo a mais um episódio do Modo Carreira com o Barcelona, rapaziada, Modo Carreira com o Barcelona, eu avisei no vídeo anterior, vai ser rapidão, beleza? Vai ser rapidão, então vem. Vem já que a gente já vai começar direto, sem enrolação, deixa o like aí, compartilha e se inscreva no canal, ativa o sininho também pra receber as notificações. Dia de treino focado aí no Ansulfate, beleza? A, D, B, D, C. Foi bem mais ou menos, mas esse moleque vai brilhar pra caramba aqui, eu tenho certeza que ele vai mitar. Vamos começar o episódio logo após o treininho, já direto aqui, mano, já direto aqui. Neymar Júnior vai voltar no Barcelona aqui ainda em 2020, o contrato dele com o PSG acaba em 12 meses, a gente tá em 2021 na verdade, né? O contrato acaba em 12 meses, ele pode valer até 133 milhões, eu vou propor a compra, quero algo abaixo desses 133 milhões, obviamente, eu acredito que 120 milhões seria um número muito bom pra gente chegar aí no Neymar Júnior, cara. Então, eu já vou começar aqui oferecendo 100 milhões, mano. 100 milhões de euros no Neymar. Será que eles vão aceitar 100 milhões de euros? A proposta é justa, maravilha, aceitaram de primeira, mano. De primeira, será que o adulto Ney tava causando muito problema lá pro PSG, mano? E logo de prima não quiseram nem negociar. Agora é minha vez de negociar com o craque, vamos ver se a gente vai conseguir trazê-lo aqui pro Barcelona que ele tanto quer. Vamos lá, mano, vamos receber o cara aqui no nosso escritório, obviamente que ele quer uma função de crucial, né? Isso não tem nem que ser dito. 3 anos de contrato, também vou aceitar, pra mim tá bom, ele está com 29 anos, eu vou desconsiderar uma multa e vamos ver aqui quanto que ele vai querer de salário. Ele ganha 300 mil euros, mano. Eu vou mandar aqui 350 mil euros. Vamos ver se ele aceita esses 350 aqui. Não, ele quer fechar negócio, mas não por menos de 400 mil euros. Gols, eu vou fazer uma contra, remover todos esses bônus e vou aumentar um pouco. Não, na verdade eu vou pedir assim, vamos ver se ele vai aceitar. Ele vai pedir 470, cara, 470 mil euros por semana. Que salário maravilhoso, hein? Tá aceito, mano, tá aceito. E o Neymar, que você pediu, que ele quer também, ele também pediu pra vir pro Barcelona na vida real. E ele está aqui, mano. Ele está aqui, vamos testar, vamos ver se ele vai elevar novamente o Barcelona àquele nível que a gente conhece. Enquanto isso, rapaziada, jogo contra o Gamba Osaka, mano. Eu vou simular essa parada aqui. Vamos lá, vamos simular esse jogo aqui, mano. 2x0 pro Barcelona, lembrando que no jogo anterior pegamos o atual campeão da Champions, que é o Manchester City, e tomamos um pial, mano. Um pial. Agora se liga aí, ó. Tem aqui jogadores que eu coloquei na lista de transferências. Vamos ver, eu não estava muito satisfeito, o Piquet estava pedindo pra sair. Eu não coloquei ele pra empréstimo, mano. Eu coloquei ele na lista de transferências. Mas enfim, vamos ver. Aqui sim, eu coloquei o empréstimo, vou colocar que estou explorando. O Pena também coloquei pro empréstimo. E o Rakitic, que eu surpreso que quero vendê-lo. Eu quero um outro meia ali, mano. Vamos dar uma girada nesse elenco aqui. Vamos dar uma renovada nesse elenco do Barcelona. E vamos tentar trazer o Barcelona àquele futebol de alto nível que a gente sabe que tem. Lembrando que o pacotão de reforço do Barcelona na vida real seria a Neymar, o Lautaro Martínez e o Thiago Silva, que pediu pra vir jogar o Barcelona também, mano. O Thiago Silva já está aqui. O Neymar Júnior acabou de chegar. E o Lautaro contratamos aí no episódio anterior. O restante eu quero saber aí o que a gente pode fazer. Vou trazer mais um meia. Vou trazer algum jogador pra defesa também, ó. Vamos dar uma olhada no nosso elenco rapidinho aqui, ó. Temos o Marquinhos e temos o Lenglet. Então eu quero trazer lateral direito, lateral esquerdo e um volante. É isso. Fechou? Então é isso. Recebemos aqui uma proposta. Na verdade, duas. Uma do Real Madrid e uma do Southampton. Ó, o Southampton tá com bala na agulha, hein, mano. 42 milhões aqui no Aubameyang. Ele pode valer até 46. Então eu vou delegar isso daqui pra tentarmos chegar aqui próximo dos 42. E aqui com o Real Madrid que eu sei que tem mais grana, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Eu apertei errado, mano. Rapaz, eu apertei errado e rejeitei a maior oferta que era do Southampton. Então é o seguinte, mano. Vou aqui, ó. Vou tentar delegar a oferta aqui com o Real Madrid. E vou tentar aqui 40... 45. 45 tá bom, mano. Vamos ver se a gente consegue com o Real Madrid aí. Uns 45. Que grana eu sei que eles têm. Agora sim, eu acertei lá. Eu realmente tinha colocado o Piquet por empréstimo, cara. Agora sim, mano. Não faça me arrepender. Mas assim, eu coloquei ele pra venda. Então, vou colocar aqui pra elevar a moral dele. Mas ele tá pra venda. E a estreia do Neymar vai ser contra quem? Se liga. Vai ser contra o seu ex-clube, cara. Vai ser contra o PSG, mano. Se liga aí, ó. A formação ficou top, mano. Ficou top. Eu preciso muito aí de lateral e volante, mano. Vamos pra esse jogo. E logo após esse jogo, a gente vai atrás de uns monstros, de uns mitos aqui pra gente dar uma renovada nesse Barcelona. Lembrando aí que a pré-temporada, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. Eu vou jogar porque é contra o PSG, senão eu ia simular. Mas então, bora lá, Barça. Vamos se redimir aí no episódio anterior que eu levei 3, 3 ou 4. Acho que foi 4, né? 4x1 pro City. É louco. Vamos, Barça. Manos e manas, temos tempo bom na região de Osaka. Falamos em definitivo do Panasonic Stadium Suíta. Na razão é comigo, Thiago Leifert e o Caio Viveiro. Nas belas sacadas de sempre nos comentários. Este é o terceiro e último jogo da fase de grupos. Hoje tem Barcelona contra Paris, seja irmão. A fase de grupos acaba hoje e eu espero ver os dois treinadores fazendo algumas experiências táticas, experimentando variações durante o jogo. Na temporada serve pra isso. Então vamos lá, rapaziada. Vamos estrear aqui no Barça. Você pediu tanto pra vir aqui e agora você chegou, meu irmão. Vamos lá, Neymar. Vamos, Neymar. Aqui é o seguinte também, rapaziada. O Lautaro Martínez ainda tá com a 43. Eu vou deixá-lo com a 9 e o Neymar vai ficar com a 11, beleza? Então vamos. Olha o Neymar Júnior. Já chegando o seu primeiro lance no Barça e ele já meteu pra dentro. Primeira vez que ele pega na bola aqui no Barcelona e ele já colocou no fundo da rede, velho. Já colocou pro fundo do gol. Neymar Júnior. Impressionante, impressionante. O adulto Ney chegando aqui e não quis nem saber, cara. Não quis nem saber de conversa, não. Ex-clube ou não, o Neymar Júnior já mandou ver. Já fez o primeiro dele. Rapaz, olha o Mbappé empatando, mano. Olha o Mbappé empatando com a mão. Ih, rapaz, ele deu uma catacada no pouso ali. Ó, grudou, mano. Ih, mano. Sei não, hein. Sei não. A jogada aí do Verratti pro Poulsen. O Poulsen dominou, protegeu, mandou pra trás e Mbappé empatou. Jogão. Tá tudo igual. Um a um. Final de primeiro tempo, rapaziada. Por enquanto tá tudo igual. Tá um a um, mano. Um a um. E tá complicado aqui, mano. Tá complicado a parada aqui. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar o De Jong como volante aqui no lugar do Vidal. Vou tirar o Vidal e vou colocar aqui o Felipe Coutinho no lugar dele, beleza? Vamos ver se vai melhorar um pouco o time e vamos lá pra cima do PSG. Bora, Barça. Coutinho. Deixou com o De Jong. Vamos. Lautaro. Boa bola. No Couto. Olha aí o Neymar passando e o Coutinho, viu? Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Se liga, marcação do quadrado chegou. Ele fez o giro. Neymar trouxe pra dentro. Abriu o espaço pra batida. Bola bate no paredes e vai pra escanteio. Neymar tá jogando muita bola aqui, hein, mano? Neymar tá jogando muito. Se liga aí, o escanteio cobrado ficou na mão aí do Keylor Navas. Ah, não, mano. Não, não. Vou perder de novo com o Barcelona, velho. Putz. Parece que eu pego esses times melhores e eu fico pior, mano. Olha aí, cara. A jogada do PSG virou, hein? PSG virou. Moscada minha aqui, mano. O Gerraro fez o dele lá, mano. Final de jogo, rapaziada. Mais uma derrota pro Barcelona aqui, mano. 2x1 pro PSG de virada, cara. Neymar aos 3 abriu. Pensei que o jogo ia ser bom. Mas o PSG com o Mbappé, cara. Vou falar pra você, viu? Foi embaçado e conseguiram virar o jogo aí. Eu finalizei mais vezes. Acertei mais vezes o gol também. Mas isso não foi o suficiente, né, mano? Infelizmente. Neymar nota 9. E Barcelona nota 0, mano. Então tá aí, rapaziada. Por enquanto, voltando aqui à nossa lista de transferências. Eu coloquei aqui o Kimmich, que joga lá na lateral direita. Que é uma posição que eu preciso. E sem contar que ele também joga como volante, mano. Então, ajudaria muito ali no meio campo. E também na lateral direita. Temos o Grimaldo pra lateral esquerda. O Arnold, ele saiu do Liverpool e foi pro Real Madrid aqui no modo carreira. Ele está com 22 anos e 88 de over. Valendo até... Cara, o clube não venderá os jogadores. A gente vai ter que pagar a multa. É 164 milhas. Então, vai ser muito embaçado. E tem o Alaba aqui também, cara. O Alaba pode valer até 73 pra jogar na lateral esquerda. E ele pega na zaga também. Mas seria um lateral esquerdo maravilhoso. E o Kimmich, um lateral direito sem igual também, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Enquanto isso, cara. Eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui na janela. Na janela, não. No calendário. Pra gente ver aqui. Eu vou ter... Ah, beleza. Dá tempo. Vou lá pro jogo contra o Manchester United. E vamos ver se a gente recebe mais algumas propostas aqui. A multa recisória com o Rei Manage... Ah, beleza. Vou deixar ele ir, mano. A multa recisória foi paga. O Clube Brugge pagou. Eu não vou ficar com ele. E recebemos uma oferta de empréstimo aqui do Colado. Beleza. Tá aceito o empréstimo aqui do Colado. No Alba Menang ainda está em andamento. E no Manage também está em andamento. Talvez eles vão querer sair do time ou não, beleza? Enquanto isso, vamos avançando. Recebemos mais uma oferta do Frankfurt. Agora é pelo Ansu Fátima. O Ansu Fátima eu não vou vender, cara. Eu vou recusar a oferta. Eu quero ver até onde esse menino pode chegar aqui no final do nosso modo carreira. Ele vai ficar aqui no Barcelona por enquanto. Fechou? A negociação com o Rei Manage fracassou com o Clube Brugge. E agora temos mais uma oferta de empréstimo aqui pelo Fernando Torres. Vai. Tá aceita a parada. Mais uma oferta de empréstimo aqui do Bornes Malfe. Agora querendo contratar o Chumi. 22 anos e tal. Beleza? Eu vou aceitar a proposta. E recebemos uma oferta aqui do Real Madrid, cara. É de 56 milhões. É muito boa, cara. Muito boa. Eu tinha pedido 46, é isso? Eu acho que era 46 que eu tinha pedido. Alguma coisa assim, cara. Eu vou aceitar a proposta do Real Madrid no Alba Menang. Vamos ver se o Alba Menang vai querer sair daqui. E fortalecer o nosso rival. Pra dar um pouco mais de competitividade aqui. Já que o Real Madrid tá bem, né? Tá bem lá. Vamos ver aqui o que vai rolar. Manchester United demonstrou interesse aqui no Rakitic, rapaziada. 19 milhões e 200 eles estão oferecendo. Ele pode valer até 27,5. Então eu vou delegar aqui, ó. Pra 28. E aqui eu vou pedir. Já que vale 27. E no mínimo aqui uns 25, tá? Vamos ver se a gente vai conseguir essa grana. Lembrando que como esse é o modo carreira mais curto. A gente simula alguns jogos menos importantes. Joga os mais importantes. E eu acabei reforçando. Se acaso o Alba Menang quiser ir lá pro Real Madrid. Eu reforcei o rival sim, tá? Isso foi de caso pensado, beleza? Eu sei que na vida real normalmente ele não faria isso, tá bom? O PSG também pagou a multa do Júnior Firpo, rapaziada. Firpo que vale aí a multa de 34,900. Eu vou dar uma olhada aqui no elenco, cara. Eu acho que eu vou deixar ele ir. Eu acho que eu vou deixar ele ir, mano. Porque eu tenho o Jordi Alba e ainda tenho mais uma contratação vindo aí, né, mano? Tenho mais contratação vindo aí. Eu vou deixar o Firpo ir, rapaziada. Vá e seja feliz, meu irmão. Agora o Porto pagou a multa do Reimanag. Vamos ver se ele vai querer ir pra lá. O Piquet, rapaziada, 34 anos. Vem perdendo o over adoidado. Tá valendo muito pouco. Tá valendo até 19,200. E o Liverpool demonstrou interesse e pagou aí. Quer pagar, na verdade, 16,400. Eu vou novamente delegar. Ô caramba, coloquei negociar, mano. Vamos lá. Eu vou negociar rapidinho aqui. Vou cortar e já falo pra vocês como é que ficou a negociação. Negociação foi de 18 milhões no Piquet, beleza? Piquet, se ele quiser sair do Barça, ele vai lá pro Liverpool. Ó o Babenyang, deu tudo certo. Ele quis ir e foi lá pro Real Madrid, rapaziada. O Xumi saiu por empréstimo e o Firpo foi vendido. Deu tudo certo. O Piquet foi embora, rapaziada. Foi lá pro Liverpool. Mais 15 milhões foram adicionados aqui. O Real Madrid tá querendo contratar o Rafinha. Olha só, cara. É só o rival. Será que a gente... Cara, eu vou reforçar. Eu vou reforçar o rival que vai ser aqui o novo desafio desse modo carreira mais curto. Bater o Real Madrid. Mano, o Real Madrid já está em primeiro, tá ligado? Já tem um time forte. Mano, vamos montar um Barcelona embaçado. Vamos montar um Barcelona embaçado pra bater esse Real Madrid. Rafinha pode valer 30 milhões, cara. Eu vou delegar aqui, ó. Eles estão oferecendo 25. E eu vou... Eu vou colocar aqui, ó. 28 e 800. Vamos ver se a gente consegue aí uma grana maior no Rafinha. Já pensou? Cara, vai ser da hora se a gente bater esse Real Madrid. Vai ser o time a ser batido. Vai ser o novo e maior desafio aqui do nosso modo carreira. Vai ser bater o grande rival. Tá aí o Eibar oferecendo um contrato de empréstimo de um ano aí, mano. No Tobido. Todibo. Caraca, velho. Que nome embaçado. Estranho. Todibo. Tá indo. Vamos ver se vai. Agora, só de raiva, eu vou falar certo. Jean-Claire Todibo. Ah, moleque. Aí sim, hein. Saiu por empréstimo e deu tudo certo. E agora, mais um time. Agora, o Southampton pagou aí a multa do Manage. Será que ele vai? Será que a novela vai acabar? Caraca, mano. O Real Madrid tá com bala na agulha e tá pagando cara, hein, mano. Tá pagando 30 milhões e 900 ali no Rafinha. Tinha aceitado menos. Ainda bem que a delegação conseguiu. Vamos ver se o Rafinha vai querer ir lá pro rival. Rafinha foi vendido e o Manage também, dessa vez, aceitou o IR, cara. Agora aqui tem o Yorzabal pedindo pra jogar. Teremos jogos mais importantes. Vou colocar que vou pensar no assunto. Ver se ele entra aí no segundo tempo. Fechou? Jogo agora pela final da Supercopa da UEFA. E a gente vai pegar aqui o Manchester United, rapaziada. Pela final da UEFA Super Cup. Então, vamos lá. Eu não vou nem pra entrevista. Eu vou aqui de número 1 e eles vão de número 2, cara. Meu, ó. Se liga, a formação tá top. A formação tá top. Vai ser assim mesmo. Deixa eu ver. O Ansupati, queria mostrar pra vocês aqui. Ele já está com 80 de overall. Tá indo muito bem. E é isso, mano. Eu não vou levar mais ninguém. O Rakitic tá baixando o overall. Eu preciso ir embora logo, mano. Ele e o Vidal. Mas, enfim, não recebi proposta. Lendário. 5 minutos do tempo tá bom. É contra o Manchester United, Barcelona. Barcelona. Vamos começar? Vamos começar esse modo carreira agora? Vamos. Então, vamos lá pra nossa primeira vitória. Fora. Olha aí o Neymar e o Leonel Messi batendo aquele papo, matando a saudade, né, Neymar? É, você quer voltar a jogar com o Messi na vida real que eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu e o mundo todo já sabemos que você tá doido pra voltar pro Barcelona. Mas aqui o seu sonho já se tornou realidade. E agora a gente vai ter que trazer um outro sonho, mano. Vencer a UEFA Champions League e o novo objetivo aí que é passar o trator por cima do Real Madrid aí, mano. A gente tem que vencer porque o Real Madrid tá se reforçando as custas do Barcelona aí. Comprou os par de jogador do Barcelona. Normalmente eu não faria isso. Mas eu quis, como esse daqui vai ser um modo mais curto, vai ser um modo carreira diferente do habitual. Também quis seguir aí um outro pensamento. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vai cortar tudo aqui, mano? Vamos lá então pro jogo. O Ter Stegen tá ali se alongando. E o Lautaro Martínez dá o pontapé inicial. A bola é nossa. Vamos, Barça. Olha o Jordi Alba conseguindo a jogada aqui com o Neymar. Neymar e Coutinho. Coutinho trouxe... Que isso, velho? Que chute foi esse? Eu abri o espaço pra chutar o Coutinho. Sei lá o que ele fez, velho. Sei lá. Vamos. Dembélé. Vamos, Dembélé. Aproveita e mete o bicão aí pro gol, rapaz. Dembélé titular hoje, hein, mano? Bola voltou. De Jong. Bola no Neymar. Neymar mandou Dembélé. Fez a jogada. Conseguiu. Arrumou o espaço. Atrasou pra trás, Felipe. Coutinho. De Gea tá inspirado. Neymar. Boa bola com o Lautaro. Lautaro voltou no Neymar. Ele tentou. Achou o Coutinho. Opa, carrinho por trás. É pênalti. Que bolão do Neymar pro Coutinho. Coutinho ia sair na cara do gol. Visão. Não era o último homem, mas a... Cara, era gol, né? Era gol e o juiz nem cartão deu, mano. Ele ia ficar frente a frente com o gol. Nem cartão o juiz deu, mano. Vamos lá. Vou colocar o ET mesmo pra bater, né, mano? O ET que... É o cara aqui, mano. É o ET. Partiu o Lionel Messi. Bateu. Nossa, o De Rea pegou bonito, hein? Pegou bonito. E a crise no Barcelona vai aumentando. Olha só, cara. Bateu bem aí o Lionel Messi. O De Rea se esticou todo e conseguiu evitar o gol. Olha a bola. Lionel Messi com espaço pra batida. A bola voltou nele. Vamos, Messi. A esquerdinha. A esquerdinha. De Gea. Mito. Monstro. Olha o Lenguilê. Mandou com o Griezmann. Griezmann já deixou com o Messi. O Messi viu bem a subida do Ziyech. Vamos, Ziyech. Chega. Isso. Rakim Ziyech. Dá a cara do gol. Agora não dá. Agora não dá pra perder. Tá lá, moleque. Na prorrogação, Rakim Ziyech faz lançamento do Lionel Messi. Ele brigou ombro a ombro. O zagueiro chegou primeiro, hein? Screener tinha tirado a bola. A bola sobrou no Ziyech. E eu consegui marcar o gol na saída ali do De Rea, rapaziada. Boa bola do Rakim Ziyech. 1x0, Barcelona. Final de jogo, rapaziada. Tá aí o nosso primeiro título. Vitória foi sofrida 1x0 em cima do United. Mas porque o De Rea tava num dia impressionante, cara. Impressionante aí o De Rea. Vamos ver o Lionel Messi levantar o nosso primeiro troféu aqui desse Motocarreira. Olha aí a taça já posicionada, você viu ali? Só esperando pra ser guida. Vamos lá. E aí, eles são campeões da Uemba Superdome. Primeiro título dessa nova temporada. E aí, jogadores da Uemba Superdome. E aí, jogadores da Uemba Superdome. Chegando ali no meio de canto. Vai para o Pichete. Então é isso daí, rapaziada. Barcelona campeão. De Rea quase não jogou nada. Só tem defesa dele aqui nos melhores momentos. O cara jogou muita bola, cara. Muita bola. E acredito que deve ter sido o jogador da partida. Vamos dar uma olhada aqui. O Rakim Ziyech foi o jogador da partida? Ô, louco, mano. Tinha que ser o De Rea, cara. O Rakim Ziyech foi o melhor da partida com 8,3. Mas o De Rea, mano, 19 finalizações, 11 certa. Você é louco. O De Rea mitou. Mitou. Então é isso daí, rapaziada. Será que a gente conseguiu espantar aí a crise? Conseguimos espantar aquele espírito que vinha rondando aí o Barcelona? Será que agora a gente vai conseguir começar a desempenhar um bom futebol? Eu espero que sim. Espero também que você tenha gostado. Deixa aí o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para as novas notificações. Espero ver você no próximo vídeo também. Um grande abraço do Marshall e tchau.